Olá, bem-vindos e bem-vindas à terceira sessão do segundo dia do Socialismo. O painel de hoje teremos connosco o Luís Fazenda, que acho que quase que dispensa apresentações, bastante conhecido por todas as pessoas que se encontram aqui presentes, presumo eu. O painel do Luís tem uma pergunta, que eu espero que o Luís nos traga alguma resposta, para onde vai a Europa. O Luís terá a sua intervenção inicial, como é habitual nos painéis do Fórum Socialismo, pois teremos a seguir um momento para discussão entre nós, onde podem fazer perguntas, comentários e por aí fora, e depois com as respostas do Luís. Depois de isto, eu passo a palavra ao próprio professor. Saudações a todas e todos. Neste painel eu não vou falar da extrema-direita, porque senão ocuparia praticamente o tempo todo e seguramente a matéria de continuidade seria enorme. Só referir que nas últimas eleições europeias formaram-se três grupos de extrema-direita no Parlamento Europeu e se juntassem seriam o maior grupo. E, portanto, isso dá bem um sinal da evolução política que está a ter a União Europeia. Eu queria falar da União Europeia em paralelo com países europeus que não são da União Europeia e para assinalar em que fase é que nós encontramos no desenvolvimento político desses países. A União Europeia foi fundada com a ideia promovida pelos governos liberais e pelas burguesias dos países que o fizeram desde o seu início como uma tentativa de conciliar o modelo social europeu avançado, serviços públicos de qualidade, financiamento público de boa parte da atividade económica, setores públicos que seriam conservados no mercado comum, com a ideia de poder dinamizar o comércio. Esse processo foi evoluindo porque, como se sabia, e não nos enganámos, quem dirigia esse processo eram liberais e a ideia era, pura e simplesmente, vir a limitar, vir a destruir aquilo que eram as ideias social-democratas, às vezes até acalentadas pelos democratas cristãos, no pós-guerra. Esses tais serviços públicos, esse tal setor público do Estado na economia, esses tais financiamentos, e a pouco e pouco isso veio nessa direção e há um momento que é o salto de qualidade, que é o salto de transformação desse modelo para aquilo que atualmente estamos a viver. E esse modelo em 82 com o Tratado de Mastres, um célebre Tratado de Mastres, que legaliza uma espécie de constituição supranacional, esse tratado, sofreu já não sei quantas modificações para vários tratados, entre os quais o de Lisboa, mas ele continua a ser o Tratado de Matriz, aquele que marcou tudo até hoje. Esse tratado, o Tratado de Mastres, permite o modelo privatizador, permitiu a liberalização de vários setores, ou seja, a sua entrega a setores da economia privada, veio acompanhado de políticas que degradaram em geral os serviços públicos nos países da União Europeia. Diminuíram a oferta pública, diminuíram o investimento público, e privatizaram as empresas públicas, portanto, concentraram capital, esse foi o processo, se foi seguindo o modelo liberal. O modelo liberal é o modelo do Tratado de Mastres, que queria proteger a todo o transe a livre concorrência, a ideia máxima do liberalismo. Isso foi encimado pelo Tratado de Mastres, em 82, até hoje, com as sucessivas transformações que são conhecidas. Nós hoje estamos a viver um outro período, em que já não é apenas o auge desse neoliberalismo desbragado, como foi com a Troika, e as políticas e as soluções da Troika, como foi com o Tratado Orçamental e a imposição das condições do Tratado Orçamental aos orçamentos dos Estados, em período de crise ou em período de desenvolvimento e crescimento económico, independentemente das circunstâncias, que também não é aquele período pós a Troika, em que a Europa ficou atordida, a União Europeia ficou atordida, e houve algumas medidas que saíram da ortodoxia inicial, como foi o caso do chamado PRR aqui, não é? Do plano de investimentos, que provém de uma dívida pública europeia para reequilibrar as economias no pós-Covid. Alguns viram nisso um regresso ao keynesianismo na Europa, uma política de intervenção do Estado, e algumas outras medidas de isenção de aplicação de sanções devido ao incumprimento de regras orçamentais. Houve ali uma descompressão momentânea na União Europeia e apareceu uma outra bandeira, justa, embora insuficiente e muito limitada nos seus objetivos, que era o Pacto Verde. Ursula von der Leyen, não nesta encarnação, mas na anterior, em que é eleita a Comissária Europeia, a grande bandeira dela era o Pacto Verde Europeu. A capacidade de descarbonização até 2050, a partir de 2030 a neutralidade carbónica, etc. Grande plano europeu. Bom, e aqui criaram-se ilusões, não é? Cá em Portugal foram muito patentes, o Partido Socialista saudou bastante o novo rumo europeu, as grandes diferenças que estavam a existir na evolução da União Europeia, com esses mecanismos de dívida pública, do Next Generation, do PRR, de abstenção de sanções em alguns países, tudo isso. E, de repente, parece que tudo virou ao contrário. Isto foi só há dois anos. E nestes últimos dois anos virou tudo ao contrário. Virou tudo ao contrário. Nós temos de nos focar na guerra da Ucrânia, na invasão russa da Ucrânia. Isto tem sido o pretexto e a causa de um conjunto de alterações políticas públicas, ao nível da União Europeia, mas há o pretexto e há o texto. Há circunstâncias aqui variadas. O que nós estamos a assistir hoje, e de uma forma vertiginosa, creio que a maior parte dos cidadãos portugueses não se dão conta disso, o que nós estamos a assistir hoje é uma radicalização da direita, não da extrema-direita, essa já está radicalizada por natureza, uma radicalização das direitas tradicionais, dos conservadores, dos liberais, que apoiam a senhora Valdana Leyen, apoiam o aparelho e a arquitetura da União Europeia, para fazer uma espécie de dupla negação, um salto em frente que nega, ao mesmo tempo, os resquícios, o resto do modelo social e o resto do Pacto Verde. Vai tudo para a periferia do processo político da União Europeia. O que é que vem para o centro? É a súbita necessidade da militarização europeia. A militarização é a palavra de ordem hoje. A militarização. A militarização, em parte, é uma falácia. Os países que são potências nucleares e outros na União Europeia, mais a Grã-Bretanha, que hoje não é da União Europeia, mas é da NATO e tem um tratado, tem tratados bilaterais já de defesa comum com vários países da União Europeia, têm uma capacidade militar superior à da Rússia, têm despesas militares equivalentes à da China, etc., etc. Dirão, ah, mas não têm a interoperabilidade, não estão unificados do ponto de vista de um corpo único de defesa europeia, etc., etc., não há um exército comum europeu, seja ele pilar da NATO ou não, não há um corpo único. Bom, mas em termos de compra de militar, de despesas militares, capacidade instalada militar, a Europa não é propriamente um anão, como certa mitologia diz. Não é sequer um anão, comparativamente à ameaça russa, entre comas. Então, temos a célebre declaração da Sra. von der Leyen, que vem dizer, bem, precisamos de uma defesa aérea comum na Europa e isto é tão importante como o euro, como a criação do euro. É um impulso que precisa a União Europeia face à sua fragmentação, às dificuldades políticas, às dificuldades de hegemonia nas direitas. Este salto em frente para a militarização europeia é o novo euro, é a nova pedra angular à volta da qual se construirá o processo político e a instituição europeia. E aqui começaram logo uma série de discussões que estão em marcha. Há um certo consenso que diz que a União Europeia deve constituir dívida pública, tal como fez com o processo do PRR, deve constituir uma dívida pública grande, uma grande dívida pública para de imediato a própria União Europeia ou os países da União Europeia comprarem o armamento necessário para a defesa aérea comum. Esta é uma das discussões. Faz-se dívida pública? Não se faz dívida pública? Outra das discussões que vem acompanhando isto é em relação à aplicação do tratado orçamental que asfixia até a economia e a capacidade produtiva dos países, dos Estados-membros da União Europeia, que se as despesas militares entram para contas do déficit. Nós temos aqui que cumpriram um déficit muito apertado e tal, não pode exceder 3%, tendencialmente a zero. Bom, mas então se é preciso comprar armamento, o armamento conta para o déficit que a União Europeia vai supervisionar, há uma grande parte da direita que hoje diz não, não deve contar. As despesas militares não devem contar para o déficit. até costumam dizer com algum cinismo que é bom para os orçamentos nacionais porque assim já tem mais dinheiro para gastos sociais. Portanto, é outra discussão, mas há aqui outra discussão ainda em relação à chamada defesa aérea comum, que é de que a França e a Alemanha não se entendem sobre este processo. A Alemanha constituiu uma pool de países dos quais Portugal não faz parte, já explico porquê, que querem fazer uma compra maciça do sistema americano Patriot. E já fizeram e querem fazer mais, que é um sistema de mísseis terra-ar e a Alemanha compra também com grande grau de eficácia, a mísseis a Israel, que são os Arrow. E, portanto, a defesa aérea da Alemanha é composta por mísseis Patriot e mísseis Arrow. A França, com capitais também públicos alemães, privados alemães, com capitais privados e públicos ingleses, mas praticamente a empresa Airbus é a grande empresa francesa na área. Para além de fazer os aviões, faz armamento e faz mísseis, são os Mistral. Ora, a França quer impor os Mistral à União Europeia e à Alemanha. Não, 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 queremos os americanos e os israelitas. subitamente o Macron vai falar com o Olaf Scholz e dizer, não, nós temos que defender a Europa, dar autonomia estratégica à Europa sobre as compras de armamento aos Estados Unidos. E, portanto, aparece-nos Emmanuel Macron a defender supostamente uma autonomia estratégica europeia em relação ao grande negócio do século, que vai ser uma importação maciça ou uma fabricação maciça de mísseis em cima de mísseis dos mais variados tipos para uma suposta defesa de um campo único em relação à ameaça da Rússia. E, com tudo isto, com uma demagogia política gigantesca que é de dizer, bem, a Alemanha e a França se quiserem defendem-se bem de quaisquer mísseis russos, coitados dos outros países não têm essa capacidade e, portanto, nós até estamos a dar aos outros países essa capacidade de anularem mísseis inimigos, drones inimigos, interceptar determinado tipo de aparelhos, etc, etc. E, portanto, neste momento, reparem bem as discussões que estão a existir. Se conta para a dívida, se não conta para a dívida, se vamos fazer dívida pública, se vamos ter mísseis da Airbus, se vamos ter mísseis Patriot, isto é que é a discussão das elites europeias neste momento. É isto que eles estão a discutir neste momento. Não estão a discutir outra coisa. O António Costa está lá a ouvir estas discussões. Não faz parte, mas está lá a ouvir estas discussões. E, portanto, eu queria chamar-vos à atenção para isto. Há uma radicalização, há um salto em frente e dê-la há uma espécie de dupla negação na orientação política da direita conservadora, burguesa, liberal, no comando da União Europeia, que é de negar ao mesmo tempo o que resta do modelo social, portanto, isso não discute, e subalternizar as medidas que já eram insuficientes e ilimitadas sobre a descarbonização da economia sobre o Pacto Verde. E é aqui que nós temos que nos perguntar o que é que fazem certas forças neste consenso. Então, ontem, aqui, Irene Montero disse bem que há o consenso do neoliberalismo na Europa, que integrava também a social-democracia, integrou os verdes, sucede-se agora ao consenso do militarismo e continua a integrar a social-democracia e continua a integrar os verdes. A senhora von der Leyen teve os votos não apenas dos partidos do Partido Popular Europeu, do qual faz parte do PSD, o CDS, mas também teve os votos dos socialistas e democratas, do qual faz parte do Partido Socialista, teve os votos do Partido do Grupo Verde, do qual faz parte do LIVRE, do qual faz parte do PAN. Todos votaram na senhora von der Leyen. agora aqui começamos outra discussão, muito nossa, mais à esquerda. Essa discussão passa por várias perguntas. Primeiro, é necessária esta militarização? Segundo, que objetivos tem ela? Terceiro, porquê que partidos ditos progressistas e democratas estão a colaborar nesta operação? que é uma colaboração que visa desenvolver as indústrias de defesa, desenvolver um negócio tremendo, privado, parceria pública ou privada na União Europeia, ainda potenciando mais os lucros das multinacionais francesas, alemães e outras. Não sei se se recordam na campanha das europeias, o Bougalho, o estrapitoso candidato da ADE, ele ter dito a propósito da participação nessa militarização da Europa, alguém lhe perguntou o que é que Portugal podia dar para isso e tal. Ele disse, não, não, nós em Mangual já estamos a fazer uniformes e capacetes. Portanto, uniformes e capacetes. Portanto, nós temos uma enorme ambição de uniformizar forças armadas por aí a fora e dar-lhes capacetes. Mas não é só isso. Não é só isso. Porquê que Portugal não se juntou ao consórcio alemão? Porque nós temos ali uma fábrica em Santo Tirso da Airbus. Já tem lá 200 taloperários que faz peças para aviões e neste momento há um projeto para expandir a fábrica da Airbus em Santo Tirso já para componentes operacionais que tenham a ver com provavelmente drones. E portanto, o governo português, provavelmente o governo anterior, nada disto cai do céu, o governo português está na mira de poder concorrer ao lado dos franceses para qualquer coisa que venha a surgir deste negócio sobre a chamada defesa aérea comum. Na prática, para além de um comando, cada país, cada Estado vai ter os seus meios de defesa, portanto, há apenas a interligação do conjunto dos sistemas de defesa, porque até agora não há nenhum acordo e ainda bem entre os vários Estados europeus, as várias burguesias da Europa, para haver um exército único europeu. porque os franceses não aceitam os alemães a comandarem e vice-versa e outros não aceitam terceiros e por aí. Esse grau de unificação política tem sido impossível e ainda bem. Então, o que é que se espera deste próximo período, para além desse grande desenvolvimento sobre a militarização, dessa novo euro que é a defesa comum europeia, espera-se que, do ponto de vista da política que tem a ver com o dia-a-dia dos cidadãos e das cidadãs, não vão rever tratados orçamentais a não ser naquilo que possa tocar do ponto de vista logístico ou militar, ou seja, se é preciso meter a Ucrânia na União Europeia, se é preciso meter a Moldávia na União Europeia, se é preciso meter mais um a outro país na União Europeia para fazer fronteira com a Rússia, bem, então venham. Mas para isso, depois é preciso alterar alguma coisa nos tratados. mas as expectativas que a social-democracia tinha em relação ao largamento do chamado fundo permanente para acudir a crises económicas ou para impedir a circunstância de um desenvolvimento muito desigual de alguns países, usemos esta expressão, a expressão do António Costa não era bem esta, isso está posto de parte, completamente posto de parte. A social-democracia abdicou disso, o Sanchez, que foi o interlocutor e o negociador deste último negócio, não colocou lá nada disso, não colocou lá nada disso. Para além, como já sabemos, identificámos isso bem na campanha eleitoral, terem dito à mãe ao pacto migratório, que é um pacto anti-migratório, é um pacto anti-humano. Portanto, não vão, tirando questões institucionais relativas ao alargamento, ao sistema de votação, a fundos a atribuir aos novos países europeus, não vão mexer no essencial dos tratados, não vamos recuperar capacidade de investimento público, não vamos recuperar serviços sociais, serviços públicos, aquilo que se chama o Estado social por essa via. Portanto, todas as atuais características do sistema europeu, elas vão manter-se e vão aprofundar-se, inclusive as suas características de crise e de divórcio entre as populações e as elites liberais que as têm comandado. Ou seja, favorecendo novamente o assalto da extrema-direita e a resistência, que é desigual, mas a resistência de setores à esquerda. Chegados aqui e para terminar este entroito e passarmos à conversa, eu acho que é muito claro à esquerda socialista qual é a estratégia que tem que seguir. A estratégia que tem que seguir é a de combater as políticas de menos pão e mais armas. a militarização é uma coisa dissociável, diferente da resistência da Ucrânia. Nós apoiámos e apoiamos a resistência da Ucrânia face à invasão russa. Não precisamos é de aumentar de uma forma exponencial o armamento em toda a Europa para uma guerra que está ali localizada. se não faz sentido nenhum. Além de que a própria NATO diz que não faz parte daquela guerra, como sabe, é discutível. Mas que temos que combater essas políticas de menos pão e mais armas, temos que contestar e tentar bloquear a expulsão de migrantes, ao mesmo tempo que as armas vêm, as políticas não dos partidos de extrema-direita, mesmo que eles já partilhem alguns governos da União Europeia ou encabecem, como é o caso da Itália ou como é o caso da Hungria. Mas de governos, veja-se o pacto as políticas de imigração que os franceses acabaram de aprovar, os dinamarqueses e outros, o que se prevê são deportações em massa. se nós vamos ter deportações em massa na União Europeia nos próximos tempos. Portanto, temos aqui um triângulo sobre direitos sociais, sobre expulsões e sobre luta pela paz e contra a militarização para a necessidade de uma solução política no conflito da Ucrânia. Nós, à esquerda socialista, teremos sempre de tentar alianças amplas nestes processos. Na Europa, estamos a tentá-lo, estamos agora na formação de um novo partido europeu, vamos tentar alargá-lo cada vez mais, de maneira a que ele seja representativo, pelo menos de 15% dos europeus, já estaremos próximos dos 10%, vamos tentar subir a essa fasquia, alargar esses espaços. Vamos tentar lutar cada vez mais pela articulação de movimentos sociais. Os movimentos sociais estão demasiado nacionalizados na Europa. Os movimentos sociais da França são os da França, os da Alemanha são os da Alemanha, etc. Há umas confederações, mas isso conta pouco, juntam-se 100 pessoas em Bruxelas com os cartazes. Às vezes mil, mas também não passa disso. Vão mais os tratores dos agricultores do que propriamente dos sindicatos. A luta dos sindicatos está ainda muito nacionalizada. Nós precisamos de texto e de pretexto e de contexto para internacionalizar, europeizar a luta de sindicatos e de outros movimentos sociais. Às vezes outros movimentos sociais já estão mais europeizados nessa dinâmica, mas nós precisamos desses movimentos sociais. Não basta articular representações políticas, precisamos desse tipo de movimentações sociais. Nós temos discutido muito com camaradas nossos sobre a Confederação Europeia dos Sindicatos. Eles têm uma posição muito recuada na maior parte das coisas e continuam ali a lutar denudadamente pelo pilar social europeu, querem impor um pilar social no tratado e um pilar social no tratado. Nós não podemos negligenciar essa luta, mas temos que dizer a esses dirigentes sindicais sindicais, os quais pontificaram muito até há pouco dirigentes sindicais ingleses e outros, hoje são mais alemães, que essa luta institucionalista é uma luta muito curta e de vistas muito curtas. Porquê que os sindicatos pertencentes à Confederação Europeia de Sindicatos são capazes de fazer grandes contestações nos seus países, mas não são capazes de articular reivindicações mais avançadas no âmbito da União Europeia. Reivindicações contra a militarização, reivindicações contra a degradação de direitos sociais, reivindicações contra este processo que vai destruir completamente as referências do modelo social que vinham do pós-guerra. Nós temos de tentar, por fim, articular um programa democrático da alternativa e um programa democrático da alternativa é uma discussão ampla. Já hoje de manhã, aqui a propósito da situação da França, aflorou-se isto de algum modo, é que um programa democrático da alternativa tem que voltar a Mastres em 82 e fazer o anti-Mastres. Isso é uma discussão que nós temos que ter com verdes, com social-democratas, inclusiva com comunistas que não estão nem aí. Mas se nós queremos uma Europa diferente, uma Europa de alternativa, temos que regressar ao princípio do arranque neoliberal disto, isto nos leva até este momento a uma situação que alguns dirigentes políticos, um chanceler alemão, chamou-lhe uma situação de pré-guerra. Não fui eu, foi o Scholz, situação de pré-guerra. E, portanto, se nós queremos conjurar a guerra, nós temos que conseguir ter à esquerda, não é a apoiar a senhora von der Leyen, mas conseguir ter à esquerda um programa alternativo que, no mínimo, reverta os pontos essenciais daquilo que foi Mastres em 82 e termos o nosso anti-Mastres. Vamos olhar para outros lados. A Noruega está fora da União Europeia militarizar, é da NATO, está a militarizar. A Rússia é uma... A Ministra dos Jogos Estrangeiros da Alemanha há duas semanas disse nas sequências de declarações de outros governantes alemães que a Alemanha vai receber vinte e tal anos depois de novo mísseis nucleares de médio alcance virados contra a Rússia. Americanos. Os americanos há vinte e tal anos, vinte e cinco creio, tinham saído da... tinham retirado os seus mísseis da Alemanha e agora os americanos vão lá instalar mísseis nucleares, mísseis nucleares, mísseis ofensivos, mísseis nucleares de médio alcance. O Putin respondeu imediatamente para colocar na fronteira da Bielorússia mísseis nucleares de médio alcance. Portanto, isto é o paradoxismo desta confrontação. Mas se nós verificarmos, a Turquia está a armar-se até aos dentes e outros países que fazem parte da NATO, outros não, que todos eles concorrem para esta corrida armamentista. Em resumo, nunca a Europa teve tantas armas, nunca a Europa gastou tanto em armamento militar, nunca o mundo gastou tanto em armas, nunca o mundo gastou tanto em armamento militar. Esta é a realidade dos nossos dias, é a realidade da exacerbação das contradições do capitalismo e é a realidade das dificuldades que nós temos em unir os povos para um novo contrato democrático, para um contrato pacífico, para um contrato social e desenvolvimento, porque a forma imperialista deste processo está hoje sem travão e ela constitui um grande perigo para todos e para a humanidade, acho que isso nos deve alertar bastante, para todo o tipo de intervenção associativa, política, cívica e particularmente junto da juventude, particularmente junto dos mais jovens, não querem com certeza que o futuro seja de bombas e só de bombas. Então, obrigada. Obrigada, Luís. Bom, agora iniciamos a parte habitual de intervenções, por isso quem quiser fazer uma pergunta, uma intervenção, uma pergunta, um comentário, estejam à vontade. Força. Só um comentário para a discussão do Dr. Luís Crescento. Realmente, o ambiente que está a ver é valorizador, quer dizer, o espectáculo que estamos assistindo desde há alguns anos tem sido uma coisa impressionante. Agora, o Dr. Luís Crescento acabou de outras questões do funcionamento da esquerda, daquilo que a esquerda deve procurar obrigar neste combate que se está a piorar de extrema dificuldade. A questão que realmente, foi uma questão que já há vários anos falhidos sobre esses problemas, quando o Dr. Cristiano está falando sobre a questão de Mastres, e muito bem, é de facto o além dos problemas, porque nós não podemos esquecer uma coisa, não podemos esquecer que a esquerda não pode, nos dias de hoje, focar-se apenas numa, digamos, ou evoque, não pode ser, uma generalidade, digamos, sistémica, como um capitalismo, porque nós já vivamos tempo em um capitalismo que estava, que era só a aumento funcional, e estava a permitir o avanço para aquilo que se deu, que o início dos europeus apontava a acontecer no céu de coisinha grande. Ora, o que se perdeu foi isso dentro do foco do capitalismo. Portanto, penso que o número das forças esquerda é precisamente essa, esse enfoque cirúrgico ao certo desde o capitalismo. Desde o capitalismo. Não é propriamente ao certo do capitalismo. Porque nós não temos até atualmente os centros de horizontes para propor chegar aos motivos que são o que é o que é que é possível. Que o grande economista Tomás Pinti denuncia como sendo possível ou o ser democrático ou uma comunidade atualmente que é o que é o que é possível. Mas não temos agora ainda a possibilidade de apresentar a esquerda de apresentar esse horizonte. O horizonte que podemos apresentar é precisamente aquele que estava na base. Aquele que nos propuniu constitucional e o que é. Portanto, o que temos de saber é o que é que determinou o poder de global em momentos chave que o todo isso sempre ficou. O tratado de Mastex, o tratado ocidental, tiramos no meio o tratado de Lisboa em 2007. Momentos absolutamente de Mastex, que foram inoculando no capitalismo que tinha tudo para poder ser no mínimo açoado, no mínimo funcional, no mínimo permitem um certo tonalismo e uma certa socialdemocracia. Uma situação de tal de tal de tal serviço públicos valor, tudo isso é impossível de ter o que é europeu. O apelo que faço às forças de esquerda é essa intervenção de cirurgia. Ao fórum, sangue, veneno, que foram inoblando o sistema. Como tem sido feito, eu estou dizendo a 1992, em 2002, em 2007, contratado de Lisboa, em 2011, contratado de Orçamental Lutero. E é nesses planos que a esquerda tem de se focar e aí podemos talvez criar amplas plataformas cidadas como já existiam no tempo da dívida soberana. Não se quer dizer, as plataformas para a liturgia cidadã adigna começaram em Espanha, já estavam a fazer um excelentíssimo trabalho. E isso iluiu-se de tanto. Pois, quando o Supremo Anunia, já depois do tratado de Setembro de 2011, o que é que acontece? Teres o Banco Central Europeu a interromper uma política relativamente razual que foi feita em 2014 e 2019. E, entre 2014 e 2012, a Europa estava a querer estabilizar. Nós devemos ter sido isso. A Europa estava a estabilizar. Está-se. Mas, novamente, após a pandemia. Após a primeira tentativa da Sra. Cristina Lagarde de reverter a política que o Dr. Margari fez de tentar estabilizar os mercados da dívida, isto talvez se foi bom. Novamente, a Sra. Cristina Lagarde conseguiu reverter isso. E, novamente, estamos com o tema das medidas do bem, que é conflado no meio de um monte de problemas muito mais complicados. Mas, agradeçá-los a 2010, a 2008, à objeção de setembro que foi introducida em November 22 e em 2017, em Lisboa. Bem, depois de dar uma conversa da Europa. Portanto, o meu vero, evidentemente, da Sra. Esquerda, é que não há possibilidade de fazer um combate teológico e teológico há muito depois. Tem que ser um combate círculo aos venenos deste tempo. Porém, aqui, foi-me deste caso aqui, que eu apoio motivamente e que faço com a pena para que a luta segue a mim, nesse sentido daquilo que é, dentro do sistema, absolutamente veneroso, sem qual não se consegue seguir nessa situação. Obrigado. Obrigada. Mais alguém? Obrigado. 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 Muito bem. Muito bem. Muito bem. Obrigada. Este camarada de Paulo Azul, por favor. O microfone vem aí. Boa tarde. Estamos encerrando. A questão é prévia da minha proposta de fazenda, que é a seguinte. Vamos supor que o Bloco, de alguma forma, poder ter, no futuro, a médio prazo, alguma participação, um governo humano, uma coisinha que não sabe. se o Bloco tem alguma força eleitoral para o Bloco, e sabemos que há algum partido congénero que tem essa participação de um periodismo. Qual é que pensas que deveria ser a posição, digamos, do Bloco, na perspectiva relativamente à questão da Otrânia, e, de uma maneira mais global, relativamente às dúvidas que existem sobre a Europa e que tu descreveste, ou seja, temos uma possível aplicação que é, podíamos dizer de algum pacifismo um bocadinho ingênuo, dizer, ok, não, e tal, a gente apoia a Ucrânia com questões humanitárias, digamos, para lá manter a lei, etc., etc., mas, levando a essa questão, obviamente, temos um vejo que é algo de uma questão, em que medida é que seria razoável apoiar a Ucrânia, e, de uma maneira mais vasta, pensando, nas ruptas tendas que se podem ir a vizinha para a Quarta Nova, o que é que seria razoável, como ver, em que o Bloco participasse, ou é só uma influência forte da esquerda, o que é que seria razoável, na tua opinião, que o Bloco participasse? Obrigada. Próximo? Ou próxima? Por força, esta é a camarada. Fica aqui, aqui. Nós pensamos, mais ou menos, em uma fábrica de 11,5%, mas, mais ou menos, em um problema, é o que também podemos pensar em uma mensagem. Fazer pensar em uma mensagem, num mundo que está, cada vez, mais externo, com os nacionalismos, as fronteiras, as invasões, ai, vem os outros invadirem e desimitados da nossa maior vida, vão acabar com eles todos, eu já ouvi isto, vão ter mais filhos do Bloco, e vamos deixar de ser brentos, como é que a esquerda, em minoria, consegue trabalhar isto? Eu acho que isto, eu acho que isto é um plano de autoconocidade social, e que é muito diferente. Falta-se o que se falarem, e eu sou sincero, eu não vejo muita situação, eu vejo um cenário desastroso. Agora, eles aproveitaram o que eu falo agora, na esquerda direita, para que vai aí estar, não é? Já não. Até não há mais árvores, porque ainda achamos que ficamos matando-se à vontade, já não chega. Agora temos que matar nós todos aqueles uns com os outros. Como é que isto se dá? Eu realmente estou gostando de ter uma resposta fácil. Mas não há respeito, sinceramente. Obrigada. Mais alguém? Acho que não. Passo para ti. Depois fazemos uma segunda ronda. Resistir é sempre a atitude. Resistir é tentar definir o foco e alargar, e alargar as alianças políticas, sociais, alianças de Estados e de Governos, que possam ter um papel, quer contra o belicismo, quer contra o avanço da extrema-direita. Aliás, a direita lança este plano todo de militarização, sob o pretexto da invasão da Ucrânia, para tentar absorver a extrema-direita. Aquilo que nós podemos, talvez, antecipar, embora é arriscado antecipar isso, é que essa direita é capaz de morrer mesmo por aí, às mãos da extrema-direita. Mas isso é uma etapa a seguir, a gente daqui a dois ou três anos conversamos sobre isso. Eu queria voltar a um dos tópicos das perguntas. Quando eu falo do Antimastris, e eu regresso a 92, é exatamente, eu não uso essa linguagem, mas é exatamente, para voltarmos ao capitalismo razoável. Para voltarmos ao capitalismo razoável. E o que é que, para mim, importa no capitalismo razoável? Que o Estado possa tomar as rédeas da economia, do setor público e dos serviços públicos. Mas esse é que é o grande problema. Porque eu... Nós podemos até conseguir uma espécie de... Houve momentos, houve momentos, há 10 anos, 15 anos, houve momentos em que a esquerda falava muito da Europa social e havia um debate sobre o software social ou o hardware institucional. como é que era, na Europa. E havia grandes discussões, que não bastava meter um software social porque não funcionava naquela hardware. E a vida mostrou que não funcionava naquela hardware. Aquele hardware que vem de Maestris só serve para aquilo. E, efetivamente, para o modelo privatizador. Quem é que vai dizer hoje a um conjunto de governos e de multinacionais? Não, não, não. Vocês vão ter que ser nacionalizados. Esse é que é o grande problema. Não é? Quem é que vai dizer? A Airbus vai meter aqui mais umas fábricas em Santo Tirso para fazer componentes militares. Não, não. Vocês não fazem componentes militares. Façam lá aviões e vejam lá se isso é pouco poluente. Mas os Estados é que têm que mandar. A França e os outros têm que mandar nisso. Não são os acionistas privados, não é com essa política, etc. Quem é que vai dizer isso à Airbus? São precisos fortes movimentos sociais e fortes alianças políticas para fazer uma viragem desse género. Portanto, essa viragem para o chamado capitalismo razoável é um folo de gerações. Nós temos aqui pela frente. Pode ser encurtado de diversas maneiras e se calhar de uma forma bastante trágica porque as confrontações podem surgir e elas alteram completamente os quadros institucionais e os quadros políticos. Mas, na verdade, se nós queremos voltar a 92, no mínimo, aquilo que chamam de socialdemocracia, que eu chamo de um setor estratégico do Estado, depois podemos ficar pela socialdemocracia ou ir para outras coisas que já sonhámos em tempos que podíamos fazer, se calhar de uma forma nova, mas esse regresso é um problema porque ele tem que bloquear aquilo que são as supersconcentrações de capital e os superricos, neste momento, controlam toda essa hardware da União Europeia. Portanto, essa é a nossa dificuldade. E essa é a medida da incompreensão de muitas pessoas porque as pessoas apercebem-se, o que vocês querem é uma coisa, é mudar o edifício quase todo. Sim, mas na verdade é isso. Não vale a pena tentar adorar a pílula, na verdade é isso. O António Costa sabe muito bem isso, não é? Os dirigentes do Partido Socialista sabem muito bem isso. Nós já conversámos ao longo dos anos, muita vez em privado, sobre os problemas da União Europeia, sobre os problemas de várias direções gerais da União Europeia, sobre muitíssimas coisas. E, portanto, eles estão bem cientes da realidade. Não há dúvida acerca disso, não há nenhuma dúvida acerca disso. Bom, o problema é, bem, talvez um governo um dia na Alemanha muda isto. Nós ficámos à espera de um governo na Alemanha. Talvez um dia um governo na França muda isto. Olhando o Orlando, mudou, foi uma coisa extraordinária. Não é? E, portanto... Agora, o que nós temos de imediato é lamentar fortemente que o Partido Socialista, o Partido Livre, o Partido PAN, não sei o que, estejam a apoiar, votaram nesta... O PAN não vota, mas votou o Partido deles, estejam a apoiar a von der Leyen. Isto é que é uma coisa inacreditável. Nós, para criarmos, para destruirmos esse consenso europeu, hoje pela militarização, antes pelo neoliberalismo, para destruirmos esse consenso europeu, convém começar a destruir esse consenso aqui. Eu creio que nos outros países é igual, terá que ser domesticamente, se começam a destruir esse consenso europeu. Nós, aqui, hoje não temos... Até, aliás, é uma enorme dificuldade em Portugal discutir política europeia. Uma enorme dificuldade em Portugal discutir política europeia. Há um manto sobre política europeia quando ela, afinal, praticamente determina a sopa de toda a gente, todos os dias. Resposta ao Luís, atitude do bloco perante a invasão da Ucrânia. Condenar a invasão russa. Condenámos a invasão russa. Defendemos o direito de autodeterminação do povo ucraniano e a defesa das suas fronteiras. Mesmo que possa haver controvérsia sobre alguma zona do território, que seja aplicado o mecanismo das Nações Unidas, que é um mecanismo sobre supervisão internacional, de referendo sobre se querem ficar na Rússia ou se querem ficar na Ucrânia. Posição clara desde o início. E nós fomos a favor da defesa militar da Ucrânia. Fomos a favor da entrega de armamento militar à Ucrânia. Sempre. Somos até criticados pelo PCP por isso. O PCP acha que isso é militarismo. Nós somos criticados pelo PCP por isso. Agora, ultimamente, nós votámos contra as armas atribuídas à Ucrânia que podem atingir só o russo. Queríamos apenas, mesmo que haja controvérsia acerca disso, que houvesse entrega de armas defensivas. Eles têm o direito de defender-se. Foram agredidos. E nós não mandámos para lá coisas humanitárias. Discordámos da ida de soldados portugueses num contingente da NATO para a Romênia. O que é que estão a fazer na Romênia? Nada. O que é que eles acham de não fazer? Coisa nenhuma. E a ideia de concentrar tropas da NATO nas fronteiras da Ucrânia, para além de ser uma ideia ridícula, meramente propagandística, tem esta ideia da ficção da escalada da guerra. Nós contestamos em absoluto. Nós estamos a ser contra a necessidade de defesa militar face a agressões internacionais? Não. Não vale a pena multiplicar os gastos em defesa para fazer um grande negócio para a burguesia europeia e para consagrar o dinheiro que devia ser para combater a carbonização da economia e levar o dinheiro da descarbonização para as armas. Isso é que não. Isso é que não. E, portanto, é sobre esse consenso poder europeu que nós temos que falar. Não será para o nosso pacifígio humanitário. Não. Nós não defendemos nada disso. Aliás, nesse aspecto, nós estamos em linha com uma série de partidos da esquerda europeia com as quais estamos agora a formar um novo partido europeu. O único partido que tem alguma nuance em relação a isso, do ponto de vista das armas, é o Podemos de Espanha. Para o resto, França Sumises e todos os outros partidos têm o nosso ponto de vista, tivemos desde o início, alinhamos no Parlamento Europeu sobre isso. Não temos a menor das dúvidas. Mesmo agora em França, o programa da nova Frente Popular, assinado pela Frente de Assumis, e, aliás, com grande autoria da França de Assumis, tem lá todas as posições acerca da defesa da Ucrânia, da entrega de armamento, disto, daquilo e daquilo outro. Independentemente das avaliações que nós façamos sobre o que é a Ucrânia, sobre o que é que são as instituições da Ucrânia, sobre o que é que é o regime político da Ucrânia, sobre o que é que são os líderes da Ucrânia, sobre o que é que são eleições na Ucrânia e por aí fora. Portanto, independentemente disso tudo, nós sempre defendemos isso. E continuaremos a defender. Agora, isso não avaliza planos megalómanos de investimento militar, como aqueles que estão neste momento à nossa frente. E é dramático, porque a janela de oportunidade sobre o Acordo de Paris está a fechar-se. Eu não quero deprimir ninguém, mas a verdade é esta. A janela de oportunidade está a fechar-se. E, portanto, o aquecimento global pode já não ter retorno em relação àquilo, aos níveis pré-industriais. E, portanto, é isto que nós temos que debater, discutir com muita gente, acordar muita gente sobre estas matérias, porque, na verdade, não é muito longe disso. E há, de facto, uma Europa lá em cima que um dia cai, cá, a sério. Já caiu a troika, foi assim um cheiro. Mas um dia vai cair mesmo. E creio que o Bloco de Esquerda tem aí um foco muito claro. Tem sido muito lúcido sobre todos estes processos ao longo dos anos. E o regresso a 92 é uma metáfora, não é? Mas é para aí que nós apontamos e queremos formar alianças vastas que o torno impossível. Muito bem. Ainda temos tempo para uma segunda ronda. Temos perguntas de alguém? Comentário? Sim. Força. É aqui, é aqui. Desculpa. Eu devia ter assinalado. Mais alguém? Só um bocadinho para ver se se dá para... Porque as pessoas têm um problema. As pessoas que vão pela segunda ronda para dar prioridade a quem ainda não teve oportunidade de falar. Mas acho que não. Pode ser o camarada. Exatamente. Peço desculpa para não saber os nomes. Estou tomando aqui a questão. Penso que, de uma forma relativamente implícita, foi estabelecendo aqui o consenso que nesta sedeira, nesta dificuldade que atravessava que os Estados Unidos já desapareçam. Sobretudo para as pessoas que me acreditam não nos geraram, em mim, em mim, em que liberaram, em mim, em uma discussão, em mim, em pacífica. E esses consensos que pensamos aqui terá possivelmente, parece... Parece que isto vai... Vai surgindo, de certa forma, algum outro consenso. Muito perigoso. Eu acho que é aquilo que há outros autores chamam a descrença confundista, ou seja, face à dificuldade dos nervos. Há uma obrigada das questões que se colocam a mim, o europeu, o doutor da distância de futebol naturalmente. É brutal aquilo que se está passando. E está a se mover assim, essa distância de que seja possível as forças de esquerda fazer alguma coisa. Podem continuar a distinção pelos políticos, mas sem uma maior capacidade de intervenção de influência no meio do mundo. Ora, essa distância conformista é também um dos grandes escolhidos que a gente sabe. É um dos grandes escolhidos a esse. Essa distância conformista. Ora, não é possível vencê-la. Se não seguir de alguma forma, alguns deles vão ter vontade. Eu, o doutor, o doutor Luiz Fazenda, falou em falar de muita gente. Em, portanto, não é que não se esqueça de pouco com isto. Falaram de muitas pessoas. Algumas podem ficar a falar da dificuldade de fazer isso. Mas sim, mas posso dizer. Falou também em crianças. E não falo alguma coisa que estava subentendida. Que é uma política que, infelizmente, não posso ter até existido. Que é uma política de abertura. De diálogo. De depósitos. De consensos. Com outras coisas políticas. Inclusive, com muito ou menos. Com outros políticos. Como que nós, até, eventualmente, nos somos da morte. Mas, que são pessoas que não estão subentendidas. Têm condições para as homens. Às vezes, é daquelas questões jurídicas. Que falávamos ao perigo. E, portanto. Eu suponho que, aqui, um grande combate da esquerda. Hoje, é isto. É não entrar no estado de espírito da esquerda. Como foi visto. Algo formido. Algo formido. Algo formido. Algo formido da esquerda. Isto é que se for conjugar. Se se for conjugar. É um foie. É um iniciante. É. Então, há a possibilidade. Portanto. Estratégias possíveis. Fáceis de roubo. Isto é que, novamente, levar. E, felizmente, que eles têm feito. Não preciso. Público. Termo do mundo. Concerto. Falar contra a gente. Estão estabilados. Outros que eles têm. E refugiar-se. Uma nova consciência para a gente. Que eu acredito. Pode surgir. É só comentar. Como é para o momento. Não está. Mas, muito bem-vindo. Obrigada. Ok. Temos a intervenção desta camarada. Certo? E eu peço que se inscrevam para terminar a sessão durante a intervenção da camarada. O que é que existia nessa época? Sindicatos fortes. Sindicatos que participavam nas empresas. Sindicatos que eram ouvidos. Sindicatos com intervenção. Não. Hoje isso não existe. Quando é que temos um movimento sindical que está desassustado às realidades. Também temos uma situação. É que as pessoas têm medo de se centralizar. Porque têm medo de ter emprego. Não é? Entregar uma vez. Que criavam as responsabilidades e intercambio. Aí cada commander. Mas só eles são impactos de ter carreira. Mas não ter�도 de ter�도 de ter os impensos. E agora šiferem que o domingos se voam das power. Acho que é que é por lheio que também podemos começar a pensar. Como é que podemos ainda fazer com que as pessoas deixem do primeiro lugar. e perceberem que é a comunhão que se faz a força. Porque não há direitos adquiridos, nem ninguém dá nada a ninguém. Todos os direitos são conquistados. Todos. Não houve nenhum direito no mundo que nos fosse dado a revejar. Todos foram conquistados. Podia levar nas minhas porque estava na bomba. Ninguém se esqueça disso. Foi na bomba. Não vou dizer que voltámos a dar a bomba. Não confundo. Pronto. Mas o meu enfoque é que temos que pensar muito bem como é que vamos dar confiança às pessoas para se unirem, para perseguirem a força que a gente também não tem e que talvez essa força que a gente, efetivamente, nos faça. Obrigada. E para terminar, temos aqui o microfone ao Pedro. e, a seguir, o Luís termina. Bem, não está-me todo a seguir. Estou por falta. E eu acho que, pensando até no caminho... Estás em 45. Eu acho que isto também é importante. A questão do que é que nós podemos fazer, que é que em contexto de questão isto também é importante. Porque foram falados dos movimentos sociais, dos unicatos, e eu acho que nós que temos capacidade, se calhar, dentro destes movimentos, fazer as alianças de lá fora, que politicamente também se estão a fazer, e também dizer que eu acho que, neste momento, estamos num melhor caminho, com a direção deste novo Partido Europeu, estávamos... Ou seja, é que temos mais coisas em comum, com os restantes, com os partidos que nos estamos a organizar agora, e parece que temos um período que é possível, fazer um período comum. Isto não tem nada a ver com os outros. O melhor coisa é que é quase como se fosse uma organização interna, que é, portanto, ser de coesa, para poder dialogar melhores, e ser de melhor caminho. Isto é muito importante. E acho que, realmente, todos nós, como ativistas, ou que todos são os sindicatos, ou a pessoa de agência sindical, como outros, realmente temos que pensar, também, como... Qual é a possibilidade que nós temos de fazer estas alianças? Não dá-se. Porque, realmente, existe aí. de tal maneira, é mais comum. Como as organizações existem, e não me adianta, mas as organizações têm que ter muitos problemas lá. Elas existem. Isto é algo. E só sobre a questão do problema de se está sindicalizado, o patrón não é obrigado a saber. Isto é preciso. Sindicalizar-se tem uma destinidade. Não se desculpe. Só depois eu tenho que deixar isto. E para também dizer que todos nós, com os partidos, têm esta força tão grande, porque, por um lado, estamos organizados nos partidos, e estamos nos movimentos, e estamos em tudo. Acho que temos aqui, realmente, que este diálogo nos leve ao marco. Antes de ter esse caminho, eu venho hoje, e venho aqui, em diálogo com os outros movimentos. Obrigada. Luís, por favor. Uma nota sobre a via judicial, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos e outros. na Avalanche, devo dizer que é uma barragem que repartiu, porque a Avalanche é gigantesca, do ponto de vista dos desmandos, dos ataques aos direitos humanos, feitos pela extrema-direita por essa Europa fora. Nós não nos compete a via judicial. A via judicial pode ser, de um momento ou outro, o meio de organizar a resistência e a defesa, mas não é pela via judicial que nós vamos vencer este processo. Tem que ser por uma via política, tem que ser por uma solução política, tem que ser pela minorização de todos os movimentos de extrema-direita. Hoje, como vemos o centro a esvaziar, teremos que ver a extrema-direita a esvaziar politicamente e em termos de massas e de adesão popular. Isso é difícil sem cortar uma parte da base económica, já que falei disso, porque, no fim de contas, são muitos grandes capitalistas que abrem o caminho a esta extrema-direita. Basta olhar para este diálogo extraordinário agora nos Estados Unidos entre o Trump e o Elon Musk para perceber tudo e mais alguma coisa. Mas nós, claro, acompanhamos essa inquietação e até a nível europeu muitas queijas têm sido feitas e processos. Eu, pessoalmente, tenho falado bastante com o procurador português, acompanhamos, o partido acompanha, mas, é claro, é muito limitada a capacidade que há de resistência. Veja-se aqui, o Tribunal Constitucional português não consegue resolver problemas, mas chega, portanto, não há muito a esperar por essa via. De resto, estou de acordo com os comentários que foram feitos, eu só gostava de acrescentar uma coisa. Sempre que se fala de pontes, 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 eu sou muito a favor de pontes, mas para haver pontes é preciso abrir caminhos que levem às pontes. Se não há estrada para lá, uma ponte não tem utilidade nenhuma. Não há ponte. E, portanto, é necessário que as várias forças abram estrada de maneira a que se faça lá uma ponte. E é possível fazer pontos, eu sou muito a favor de pontos, de encontrar denominadores que possam fazer avançar as coisas, mas é preciso que todos façam qualquer coisa para abrir a estrada para lá. Porque, senão, a ponte é uma miragem, não é? Nós olhamos para o programa da nova Frente Popular em França, é um programa de mínimos sociais extraordinário, tem algumas posições europeias arrojadas, mas percebemos facilmente que aquele programa está colado com o cuspo entre aquelas várias forças políticas, não é? Portanto, está ali uma ponte, mas ela não vale nada. Porque as várias forças políticas também não abriram ainda o caminho verdadeiramente para aquele programa. Portanto, tem nesse aspecto um déficit intrínseco, chamamos assim. Mas pronto, estou muito a favor dos comentários que foram feitos. nós acompanhamos isso no Bloco de Esquerda e é por esse caminho que nós vamos continuar sem dúvida alguma. Muito obrigado por este pedaço. Aplausos.